Aqui não falta sol, aqui não falta chuva, a terra faz botar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que está faltando o pão? A natureza nunca reclamou da gente, no corte do machado a foice e o fogo ardente. Nessa terra tudo que se planta dá, o que que há, meu país? O que que há? Nessa terra tudo que se planta dá, o que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo frutos, sem saber o que é plantar. Está faltando consciência, está sobrando paciência, está faltando alguém gritar. Feito trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, tá levando a loucura, o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, tá levando a loucura, o Brasil que a gente ama. E a gente ama.